29 29 At the restaurant, 1 No restaurante, 1 Is this table taken? A mesa está livre? I would like the menu, please. A emenda, por favor. What would you recommend? O que é que me recomenda? I'd like a beer. Eu queria uma cerveja. I'd like a mineral water. Eu queria uma água mineral. I'd like an orange juice. Eu queria um sumo de laranja. I'd like a coffee. Eu queria um café. I'd like a coffee with milk. Eu queria um café com leite. With sugar, please. Com açúcar, por favor. I'd like a tea. Eu queria um chá. I'd like a tea with lemon. Eu queria um chá com limão. I'd like a tea with milk. Eu queria um chá com leite. Do you have cigarettes? Do you have an ashtray? Do you have a light? Do you have a lume? I'm missing a fork. Falta-me um garfo. I'm missing a knife. Falta-me uma faca. I'm missing a spoon. Falta-me uma colher. Toca-me uma colher. Keep the mics. Obrigado.